Os nossos campos, nossas praças, nossos rios, nossa cidade, nossa gente, nosso lar, nosso turismo, atração pra tanta gente. E nossos destritos sempre juntos, vamos em frente sem parar, uma cidade onde as coisas acontecem, minha cidade ela me dá muito prazer, o município estampado em progresso, o meu presente, o meu futuro, o meu orgulho de viver aqui. Aqui tem tudo o que eu sempre quis, minha imagem, minha vida, como eu sou feliz, abençoada por Deus, terra de felicidade. Aqui estamos de braços abertos para receber a cada um que a nossa terra queira conhecer. Nossas belezas, nossa gente, o nosso jeito de viver. Minha cidade, meu orgulho, pra sempre aqui quero morar. Santo Antônio do Aracanguá, aqui as coisas acontecem. Santo Antônio do Aracanguá, meu presente e meu futuro. Santo Antônio do Aracanguá, abençoada por Deus. Santo Antônio do Aracanguá, minha cidade, meu orgulho. Santo Antônio do Aracanguá, abençoada por Deus. Santo Antônio do Aracanguá, minha cidade, meu orgulho. Amém. Legenda Adriana Zanotto